Mãe tem café? Tem não! Pô, vou comer a baba com leite Ai, é o estupulatão Tenta copiar a filha da puta Ai, é o trem, caralho Mãe, mãe, tem café Mãe, mãe, tem café Mãe, mãe, tem café É o trem, caralho Mãe, 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 tem café 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 Mãe, 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 mãe Mãe, 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 mãe Mãe, 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 mãe Boca, Boca, Boca Boca, Boca, Boca Boca, Boca, Boca